Fala galera, beleza? Começando aqui pra vocês mais um vídeo, dessa vez eu vou trazer aqui pra vocês o unboxing Pra quem não sabe, eu tenho um grupo no WhatsApp, então caso vocês quiserem entrar pra conversar, tirar suas dúvidas, mandar suas manobras, pedir trick pra galera Só entrar no link que vai estar na descrição e podem entrar lá que tem mais de 100 pessoas, então o pessoal conversa lá direto E se vocês perguntarem alguma coisa, eles vão responder e de vez em quando eu entro lá também Então o link na descrição pra vocês entrarem Meu Instagram só de fingerboard também vai estar na descrição, que eu posto alguns stories lá e vocês recebem as novidades bem antes Então vamos aqui, como vocês leram aí no título, eu comprei simplesmente uma roda de um site aqui do Japão E eu comprei aqui no Japão dessa vez porque estava mais barato, mesmo do que eu pedisse de fora, no caso da Flatface Então tá aqui, é uma embalagem normal, mas como eu falei, é do Japão, demorou dois dias pra chegar Três, eu acho Vamos abrir aqui E provavelmente não vem adesivo, não vem nada, vem apenas a roda porque É uma pessoa normal que comprou né, não é uma marca que só tá revendendo Então tá aí Tá aqui o envelope Tem mais nada aqui dentro, tem um outro plástico aqui Caso vocês tiverem alguma dúvida e quiser review de alguma peça é só comentar Principalmente desse shape novo aqui que eu comprei Que eu fiz o vídeo montando ele Então se vocês quiserem review do shape ou do track, qualquer coisa é só comentar Que eu vou estar fazendo Aqui bem embrulhado Mas como eu falei Tem mais nada aqui, só a roda mesmo E essa roda aqui é uma da Fatface Black River Edition pro BRT Eu já tive uma roda dessa, uma preta Eu fiz inclusive o unboxing aí no canal Que era pra eu montar aquele set novo que eu tinha comprado Só que eu acabei vendendo aquela roda E eu nem montei o set Eu vendi o shape e a roda Agora eu só tenho o truck Que tá pendurado ali na parede E agora eu comprei essas rodas aqui de novo Que eu tô pretendendo montar outro set Que agora eu já tenho todas as peças E porque a roda também eu só tenho uma Eu tenho as Eye Wheels da Yellowwood Mas eu não gostei muito É aí Normal né Tem nada de mais É tipo Tão perto assim não vai focar Mas Tá aí Eu nunca usei essas rodas A única rodas da Fatface que eu usei Foi a Dual Que era de um amigo meu E a G6 Que não era Black River Edition Pra quem não sabe Essa marca aqui Flatface É do Mike Schneider Que ele tem inclusive um canal no YouTube Então é isso Eu não vou abrir porque eu não pretendo montar O set agora Mas Eu vou mostrar aqui o truck Porque senão o vídeo vai ficar bem curto Só pra vocês ficarem sabendo Tá aqui ó O truck tem até Tá cheio de pó inclusive Mas tá aqui ó Esse truck aqui Que é o BRT Dourado De 32mm Vou montar com esse aqui E um shape Talvez Da ProLacer Que eu fiz unboxing também O clássico Que é Cor da madeira mesmo Em breve vai estar saindo aí no canal Eu não sei quando eu vou montar Mas eu vou montar e postar pra vocês Então é isso Isso aqui é a roda Só isso mesmo Eu tô fazendo esse vídeo Porque eu perguntei no grupo Se vocês queriam unboxing Mesmo sendo só de uma roda E o pessoal falou que sim Então Tá aí Espero que vocês tenham gostado Deixa o like Não se esqueça de assistir meus outros vídeos Inclusive eu acabei de postar um vídeo lá Mandando algumas manobras Em um caixote Faz um bom tempo que eu não posto vídeo de manobra Então eu vou voltar com aquele tipo de vídeo Então é isso Comentem Deixem seu like Inscrevam-se E ativem as notificações Falou E até o próximo vídeo